E ainda sobre ela, a febre amarela, o ministro da Saúde visitou hoje Itapetininga. Ele destacou a Campanha Nacional de Combate à Doença, a reportagem de Amanda Campos e Eduardo Bartels. O ministro da Saúde, Ricardo José Magalhães Barros, chegou em Itapetininga de helicóptero no fim da manhã. Ele foi recebido pela prefeita Simone Marqueto e seguiu para uma reunião a portas fechadas no gabinete dela. Depois, falou com a imprensa sobre a Campanha Nacional de Prevenção contra a Febre Amarela. Segundo o ministro, cidades da nossa região não estão entre os municípios contemplados por uma questão de prioridade do Estado. A seleção dos municípios é do Estado. Nós estamos apenas distribuindo a vacina. São aqui 15 milhões de reais. Se não me engano, São Paulo, 6 milhões de pessoas serão vacinadas. Foram encontrados macacos mortos infectados pela doença em São Roque, Jundiaí e Piedade. Votorantim ainda aguarda resultados de exames para confirmar se os primatas encontrados mortos também foram infectados. Mesmo assim, o ministro diz que não existe motivo para a população entrar em pânico. A febre amarela é endêmica no Brasil desde sempre. E nós distribuímos anualmente 13 milhões de vacinas para as áreas de recomendação. Esta não era uma área de recomendação de vacinação. Então, nós estamos fazendo uma cobertura ampla para que não haja a transmissão do vírus. O ministro também anunciou verba para a saúde em Itapetininga. Serão mais de 3 milhões de reais, grande parte dessa quantia, para a construção de uma UTI neonatal nesta unidade de pronto-atendimento. As obras por aqui começaram em 2015 e até agora não tem data para terminar. Assim que os recursos forem repassados para o município, nós vamos iniciar o processo de compra desses equipamentos. E uma vez instalados os equipamentos, nós vamos estar trabalhando para o custeio do atendimento.